O bar O meu coração não aguenta Tanta tormenta, alegria O meu coração não contenta O dia, o marco O meu coração O porto, não O meu coração não aguenta Tanta tormenta, alegria O meu coração não contenta O dia, o marco O meu coração O porto, não O meu coração não aguenta Tanta tormenta O meu coração não aguenta Tanta tormenta, alegria O meu coração não aguenta Tanta tormenta O meu coração não aguenta Tanta tormenta O meu coração não aguenta Tanta tormenta E sobre isso, ouvirá Não é preciso O marco O automóvel brilhante O trilho som do barulho Do meu dente em tua veia Amém. Não é preciso, não é preciso viver, não é preciso, não é preciso viver.